E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, bom dia, né, velho? É, são exatamente 9h40 da manhã, mas não para de trampar. Pessoal, tô de óculos, porque espero que a imagem esteja boa aí, porque a iluminação é natural, né? E hoje nós estamos aqui, olha que minha voz tá afonhinha ainda, velho. Enfim, é, acho que porque eu acabei de acordar, não sei. Mas hoje estamos no canal da Karol Conká, porque tem música nova. Mas primeiro, se eu, meu filho, chama essa vinheta, porque cês sabem que, todo mundo sabe que nós tá assim. Então, rapaziadinha do meu coração, me chega aí no Instagram, tá ligado? Se inscreve no canal também e deixa o like, né? O nome da música é Alavanco, com a participação da Linda Quebrada e Gloria Groove. Vamos assistir, vamos assistir, vamos assistir. Sem enrolação, porque tem gente dizendo aí que eu demoro demais. Então, vamos que vamos! Vem comigo nessa vibe no 1, no 2, no 3 e... Vocês estão preparados? Hum... É, 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 é... Ainda tem gente que se assusta, veste até a carapuza, quando ouve meus versos ácidos com a fala bruta. Deve ser difícil ter que engolir tudo isso daqui, tem que ser forte pra aceitar o que ainda tá por vir. Dia de libertação bem resolvidas na parada, quem se assume causa choque nas mentes mal informadas. Um desce, o outro sobe, cada um na sua jornada, e na minha eu tenho glória, Groove e linda quebrada. Deixa de lado esperança, quem espera nunca alcança. Eu cansei de esperar, quando não se tem memória, se repete a bela história, mas sou eu, Carol e Gloria, para te fazer lembrar. Pode parecer loucura, que a minha pele escura, na suposta ditadura, criando seus terremotos, expondo suas rachaduras. Racha em sua armadura, e te faz arrepiar. Solta o corpo e vem dançar. Solta o corpo e vem dançar. Fala com nóis, sabe que é nóis, bota respeito que eu solto minha voz. Bicha afrontosa da Vila Formosa, não falha na prosa, desata os nós. Corpando no hype, virando pop, mano, logo menos eu sou fute, só coisa fina. Brinco de marca, mô, caralho, não pisa no fute, hein? Pisei na pista com o boss, amor, toda enfeitada, um bíbelo. Parando todo na porta do prédio, você reparou, meu lá me abortou. Executando com classe, chama Caroline e Aluna. Vai lembrar quando o meu som tocar, na picape da esquina. Vai lembrar quando o meu som tocar, na picape da esquina. Tá bom, chega, 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 chega. Mano, eu vou fazer o seguinte. Tem uma parte aí na parte da Gloria Groove que eu não sei se foi uma referência, né? Pra homenagear o MC Caveirinha, tá ligado? Ou se foi um ataque à própria letra, tipo, usar aquela linha. Não sei, mano. Eu vou aqui ouvir mais vezes pra ver se eu consigo compreender como foi. Não sei, vou eu já. Então, rapaziada, estamos de volta. Mano, assim, eu ouvi a música, não ouvi nem a música, mano. Eu ouvi só essa parte, tipo, não pisar no meu boot, tá ligado? Tipo isso, velho. Não sei se foi um ataque, ou se foi uma referência ao garotão, o pivotão. Tipo, a primeira impressão é que parece um ataque, tá ligado? Então, já não gostei. É tanto que ficou nítido no vídeo. Me pareceu um ataque, tipo, falar a frase, né? E te falar, como se fosse um deboche, tá ligado? Tipo, a primeira impressão é essa. Então, me desculpe. Atacar o pivotão, né? Mas se foi uma referência, é... Parabéns e me perdoe por ter interpretado errado. Mas é o primeiro momento, a primeira vista, parece um ataque, né? A música alegre, ela pega a joga. É fácil de memorizar, tá ligado? O refrão muito, é... Muito massa, tá ligado? Dum, 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 dum. Ai! Alavancou massa, tá ligado? Gostei. Vai pegar fácil, vai pegar fácil, fácil, tá ligado? É... Apesar de... Dela ser de um combi... De... De balada, tá ligado? De dança, né? De pop, né? Como a própria Gloria Grover falou, né? Cada um em sua parte jogou aquele debochezinho e aquela linha de ataque, tá ligado? Por exemplo, na parte da lenda quebrada. Ela fala bem assim, quando não se tem memória, se repete a história. Aquela velha história, né? Então, tipo, apesar da música ter uma pegada pop e dance, Cada uma teve o cuidado de soltar aquele ataque, claro, que é de sempre, da luna, né? E o velho deboche. Gostei da forma que as três vieram no flow, tá ligado? Com a métrica, com as flipadas, as brincadeiras e de... E também, pô, a técnica de sonoridade da voz, que, pô, tá cantando de um jeito e modificar a voz Durante o verso cantado, tá ligado? Então, isso me chamou a atenção também. A única parte que eu não gostei foi só essa que me causou. Pode ser que tenha uma má impressão. Porque eu me sentaria mais com ninguém, tá ligado? Então, pode ser que seja uma má impressão. Mas isso não tira o brilho da música, tá ligado? Que eu gostei pra caramba, né? E é isso aí, espero que essa música me decole e que venha logo o clipe dela, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, tá ligado? O que é que você achou referência a essa parte que eu tô especificando, comentei, né? E já de aqui, mano, peço perdão novamente se não tivesse errado. É porque, tipo, não pisar no meu boot, tá ligado? Tipo, ficou uma parada estranha pra mim, é o meu bem, então... Mas isso não tira o brilho, tá ligado? Que tá tocando no fundo, né? Todo mundo sabe aqui no canal, se tá tocando no fundo é porque foi pra minha playlist. Então, esse óculos aqui do debauch também, só tá aqui no canto. Mais uma vez, se inscreve no canal e deixa o like. Tamo junto!